E aí galera, aqui eu te falo com o Pedro E hoje é que nós vamos aqui pra fazer uma tag Muito da hora, velho Eu vou arrumar aqui do meu guarda-roupa Aqui, ó, peraí, tá muito escuro Aqui, ó, vocês podem ver que tá muito solto Então eu vou tirar tempo pra não sair tudo esse negócio, né Então vamos tentar deixar aqui Um minuto Galera, dá pra ver? Dá pra ver certinho Então vamos aqui É isso, deixa eu pegar o meu O negócio ali já volta, não é? Oi Voltei! Peguei aqui uma colher, velho Isso aqui não é uma colher, isso aqui é um negócio de creder Vamos pegar aqui um negócio Não vai dar certo, eu acho Com o tesouro, velho Sabe o que eu vou fazer? Peguei um lurex Perto do meu tênis de LED Aqui eu peguei Galera, lançamento de se amostrar Como eu falei agora Perto do meu tênis de LED Mano, não sou notícia a mostrar, né Mas peguei aqui o lurex E vou colocar ele aqui Tá, vamos colocar o seu animal Espera aí, mano Deixa eu pegar aqui A tesoura Pera aí Cortar aqui Olha o meu tênis Aqui não vai aparecer nem direito Peguei aqui a tesoura Então, eu peguei aqui Vou tentar colocar ele aqui Perfeitamente Ô, buscamba Buscamba Tirei esse negócio Junário Espera aí Deixa eu pegar aqui O bote Só um minuto aí, galera Ei, ei Tô bem Espera aí Olha aqui Ah, espere Vai atrapalhar meu vídeo É, velho Fiquei sem banquinho De novo Meu pai Apareceu o meu vídeo Vai estragar Não tenta fazer vídeo Quando o seu pai E sua mãe Têm cá Isso vai atrapalhar Tá, vamos aqui Deixa aqui o lurex Pra prender Oh, caramba Meu Deus O vídeo tem 4 minutos Eu tô tentando colocar até agora O negócio Aí, fingir aqui Prendi Prendi aqui Não Vou prender Prendi Prendi Aí Prendi aqui Também Prendi Aí Prendi Consegui Consegui Vamos olhar aquela música Aleluia Mano, eu vou pedir uma coisa aqui Que vocês podem fazer Que vocês conseguem Pra deixar o seu like Se inscrever no canal E E apertar o sininho Consegui aqui Me like A gente vem aqui A tesoura Tem que contar essa parte aqui Prendi 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 Ah, não é É É bagulhado Vou colar aqui No meu aquelezinho Pra ficar aí bonitinho Vou colar aqui Para ele Deixa eu ver se vai zoar Não dá E aqui Mais um durex Eita Pula Quero ver eu achar agora A ponta dessa bosta Vocês podem ver Eu peguei o durex Do meu pai Pra fazer esse negócio Nossa, velho O vídeo já tem 6 minutos Como assim, cara? Não Olha a bosta Dessa planta Vamos ver aqui Na claridade Ah, moleque doido Você é louco, hein Bicho Hum Muito doido Você é doido É o bicho Mano, hein Vou colar aqui Ó Vou tirar O durex Colar aqui As duas pontas Vou pegar aqui A ponta Do negócio Olha como é que se corta A cabeça de uma pessoa Fica aqui Tá Eu sei que não está aparecendo direito Minha cabeça Não está acumulado Perfeitamente Peraí, se eu não der certo Mano Se eu não der certo Tá Vocês sabem Se é isso Deixa eu me desafiar Como fazer Nossa Prensou ali agora Que delícia Prensou ali Direitinho Agora A bolsa Dos durex Ficou louquinho Peraí que não vai dar um jeito Tá ligado Estamos piorando aqui Só os durex Ah, vamos lá É o bichão Amanhã vem doido Tchau 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Porque Foi muito legal E não se esqueça de deixar o seu like O seu O seu like de novo Se inscrever no canal E apertar o sininho E valeu galera Fui mano Fui, fui Valeu, fui